Galera, tá aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem aquele like que é muito importante. Se vocês deixarem o seu like, comenta a hashtag like. Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve. Aproveita e segue no meu Instagram e no meu Twitter que tá aqui na tela. E também baixa o aplicativo para Android do canal, fechou? Então se você tem um dispositivo Android, se o seu celular é Android, baixa o aplicativo do canal porque nele vocês vão receber todos os vídeos e lives que tiver acontecendo aqui no canal e ainda vai ficar por dentro de tudo que acontece nas minhas redes sociais, fechou? Então todo mundo baixando aí, é nóis galera, é uma nova série aí, novo tipo de vídeo no canal que tá saindo agora, com muita música, se inscreve nos próximos vídeos. E é isso galera, fiquem com o vídeo heróis e compartilhem, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.